A gente mal se recuperou dessa tragédia que rolou em Suzano recentemente, por sinal a gente já fez um vídeo comentando sobre a barbaridade que rolou naquela escola, que a gente nem precisa ficar mais falando disso, né? Mas, infelizmente já teve outro acontecimento, outra tragédia, dessa vez foi um ataque terrorista que rolou a mesquitas na Nova Zelândia. O ataque correu na cidade de Christchurch, mais de 40 pessoas já foram encontradas mortas, 20 estão gravemente feridas, e foi um ataque terrorista de ódio, né? Foi um ataque terrorista de racismo, preconceito, ódio, mas aqueles crimes que a gente tem contra pessoas simplesmente por opção. E, cara, é outra tragédia, é outra coisa ruim, outra notícia horrorosa, e como se não pudesse ficar pior, né? Mais escroto ainda, cara. É exatamente o título do vídeo. Tem gente que está querendo culpar o PewDiePie por essa tragédia. Vocês têm noção do quão absurdo, ridículo e escroto isso é? E apesar de parecer que, sei lá, é uma piada de mau gosto, é uma ideia escrachada, isso realmente está acontecendo, cara. Jornalistas, pessoas centradas, pessoas estudadas, estão falando uma barbaridade dessas. E é exatamente isso que a gente vai passar pra vocês e tentar explicar o que está acontecendo. Galera, quem falou com vocês é o Leandro Central, estou aqui com o White, e vamos, né, vai explicar essa notícia bizarra e triste e escrota, né, White, que está acontecendo na gringa. Sim, é, galera, pra dar um resuminho aí, basicamente, pra vocês sobre esse título, é basicamente assim, o assassino, né, cara, ele meio que falou, né, Lion, que antes de matar as pessoas, ele falou, né, se inscrevam no canal do PewDiePie, né? E aí que começou essa treta louca, né, que pessoas que, como você falou, jornalistas que trabalham em mídias muito importantes, né, Lion, estão falando, tipo, besteiras a ponto da gente dar risada disso, cara, porque você sabe como soa escroto, como soa ridículo você falar um negócio desse que PewDiePie foi o responsável por esse ataque na Nova Zelândia. É ridículo, tá ligado? Tipo, soa como uma piada. E os caras, os jornalistas, estão falando como se fosse um negócio sério, como se o bagulho fosse a maior verdade do mundo, tá ligado? Tipo, atribuindo o crime ao criador de conteúdo, sabe? Por causa de algumas coisas que, de algum histórico que o PewDiePie já tem em questões de piada, né, Lion? Sim. Mas, Lion, vamos começar explicando aí desde o começo e aí a gente dá a nossa opinião depois. Olha, galera, esse absurdo desse ataque aí aconteceu, né, como eu já falei, várias pessoas morreram. O terrorista, que eu não vou falar o nome, que ele não merece mais atenção, que ele já tem, tem 28 anos, e as autoridades já encontraram um manifesto de 87 páginas, com todo o plano dele, cheio de ideias anti-imigrante, anti-muçulmano, sabe? Todo o plano dele que ele tá fazendo há um total de dois anos, certo? Dois anos, pra tentar chamar o máximo de atenção possível, pra dividir as pessoas, pra meter política, esquerda, direita, sabe? Querer causar guerra e conflito, guerra civil entre as pessoas. Então, o cara é louco, o cara é maluco. Isso daqui é um animal, esse terrorista, é um animal. Não tem outra palavra, é um animal. Uma barbaridade dessas e ele ainda querendo causar mais, sabe? É bizarro isso. E aí o que acontece? Antes, né? Aliás, durante essa barbaridade, esse ataque que ele fez, que por sinal, esse ataque estava sendo streamado, tava rolando um live stream no Facebook dele, ele fez tudo isso ao vivo pro Facebook, com várias câmeras que ele colocou nas armas. Os vídeos são horríveis, são nojentos. Por favor, não procurem os vídeos sobre isso, nunca. Não vejam isso. Mas ele fez vídeo, fez live stream sobre tudo isso. E durante o tiroteio, ele gritou, né? Subscribe to PewDiePie, né? Inscreva-se ao canal do PewDiePie. E isso não é aleatório, tá? Porque o que acontece? Atualmente, a gente tá tendo um movimento, né? O meme é subscribe to PewDiePie. O que que é isso? PewDiePie, né? O maior youtuber do planeta, né? O mais inscrito. Veio da plataforma de jogos, veio do YouTube Gaming. Ele aí tem quase seus 90 milhões de inscritos, né? E aí o que acontece? Ele tá aí como o maior da plataforma há anos. Mas, recentemente, tivemos um surto, né? De novas pessoas entrando no YouTube, vindo da Índia. Porque a Índia tá começando a inserir internet muito forte lá. E o país tem, né? Um bilhão de pessoas, né? Tem bilhão de habitantes. Muita gente. Muita gente na Índia. E eles não tinham acesso à internet. Então, agora que tá tendo, eles estão vindo pro YouTube pela primeira vez. E eles estão se inscrevendo em diversos canais da Índia. E aí, um que tá bombando agora, que já tá em segundo lugar, em número de inscrição, é o famoso T-Series, né? Que passa coisa de filme, músicas, enfim. Então, tá tendo uma briguinha virtual entre o PewDiePie e o T-Series. E a galera do YouTube fica falando, tipo, galera, se inscreva no PewDiePie. Pra quê? Pra manter o PewDiePie como primeiro lugar. Eles não querem perder o primeiro lugar do YouTube pra um canal da Índia. Eles querem manter um YouTuber, sabe? Que fala inglês, que fala de conteúdo da internet normal, em primeiro lugar no YouTube. Então, isso virou um meme, sabe? Isso daí já é uma coisa padrão na gringa. Pode não ser muito forte aqui no Brasil. Mas na gringa é muito forte esse meme do subscribe to PewDiePie, pelo menos no YouTube. E aí, esse cara, né? Esse atirador louco, maluco, esse animal, foi lá e gritou, né? Subscribe to PewDiePie durante o tiroteio. Um absurdo, cara. Isso daí foi pra quê? Claramente, né? Claramente, pra... Eu já tava premeditado, tá ligado? Que ele ia conseguir fazer um rebuliço aí na internet falando isso. Exatamente. Ele queria criar um rebuliço com isso, falar do PewDiePie. Ele queria citar o PewDiePie pra justamente chamar mais atenção. Olha o que eu falei. O manifesto dele de 87 páginas, ele tá planejando isso há dois anos pra chamar o máximo de atenção possível. Ele fez live disso, cara. Ele gravou tudo. Ele queria chamar o máximo de atenção possível. Ele tá cutucando o quê? A colmeia do PewDiePie, que é o maior youtuber do mundo. Então, claramente, foi parte do plano dele sim citar o PewDiePie. Mas o PewDiePie em si não tem nada a ver com isso, cara. Vocês acham mesmo que o PewDiePie ligou pro cara e falou Ô, na moral, fala pros caras se inscreverem no meu canal. Mano, soa patético isso, tá ligado? Tipo, tem gente atribuindo o crime, dizendo que o cara é, entre aspas, um cúmplice disso? Não, gente. Pelo amor de Deus. O cara literalmente tá fazendo o conteúdo dele, tá de boas, sabe? E aí, ele acaba sofrendo com isso porque... Ele não tem culpa que virou meme. É, sabe? Ele é o maior da plataforma, acabou virando meme. Só que aí, alguém vai lá e cita o nome dele durante um atentado desses. O que ele tem a ver com o atentado, cara? Sabe? O cara não tem literalmente nenhuma ligação com esse atentado. E ele que tá sofrendo porque ele teve essa ligação do nome dele com um ataque horroroso desse, nojento, que várias e várias dezenas de pessoas morreram. Sim. Lion, cita pra gente, alguns dos jornalistas, o que eles falaram, cara. Pra galera perceber como isso é escroto e não faz sentido, tá ligado? É um absurdo, galera, estarem falando que o PewDiePie teria alguma coisa a ver com isso. Porque, além de não fazer lógica, o que mais me dá nojo é o que você falou. É jornalistas, galera. Não é um pouca bosta, um carinha de YouTube, assim, que criou a conta. Sei lá, é uma criança que não sabe de nada em questão de internet, não tem conhecimentos e estudos, avançada, experiência sobre questão de internet, e tá comentando alguma coisa que ele pensa. Não, é literalmente jornalistas da área de gaming, jornalistas da área de entretenimento e mídia, que estão falando da ligação de PewDiePie com isso, cara. É um absurdo. Aqui, ó, a gente tem o Andrew Todd, tá certo? Ele é escritor e diretor de filmezinhos, né, peças de teatro. E ele já trabalhou pra Polygon, pra IGN, sim, a grande IGN, e até pro Rotting Tomatoes, né, que é aquele site de filmes. Tem esse cara, é um escritor que já trabalhou em diversos sites grandes, e olha, olha essa coisa que esse cara postou no Twitter. Ele fala que abre aspas. O atirador de Christchurch postou um manifesto no Eichan e gritou inscreva-se no PewDiePie antes de abrir fogo contra a mesquita, mostrando tudo ao vivo. A internet é mil por cento um veículo para a radicalização de direita. Ó, começa com esse primeiro tweet que ele tá falando que a internet é um veículo de direita. Quem meteu direita ou esquerda aqui, velho? Foi um atentado terrorista e esse cara tá querendo meter política direita e esquerda no meio desse assunto. Mas vai piorar. Começa com esse absurdo, metendo o dedo em aspiração política. E aí, veio o pior, o segundo tweet que ele fala. Foda-se, fãs do PewDiePie. Seu menino teve muitos escândalos de racismo, nazismo, pra ser considerado uma coincidência ou uma comédia ousada. Suas piadas não são engraçadas e ele é foda. Tipo, o cara literalmente mandando fãs do PewDiePie se fuder e falando que ele é o responsável disso porque ele já fez escândalo de racismo e nazismo, cara. Então, porque o PewDiePie fez piadas, porque ele fez piadas antigamente com assuntos polêmicos, né? Ele é o culpado por morrer 40 pessoas. Beleza. E olha só, ó, ele chamou o PewDiePie de racista nazista e tá culpando ele por essa coisa. Sabe o que o PewDiePie fez pra receber esses nomes desse cara? O quê? Uma vez o PewDiePie, em live stream, acabou soltando a palavra nigga, que significa negro, né? Ou preto, ou whatever. Sim. Tipo, ele soltou essa palavra e aí a mídia crucificou ele, certo? O que mais tem é essa palavra em clipes de música. Literalmente. Qualquer filme, quer dizer, qualquer clipe, né, de rap aí... Ah, filme também. De algum e filme também, o cara fala nigga, 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 nigga. Tipo, cara, e aí o PewDiePie, por ele ser o maior youtuber do mundo, ele não pode falar, aí ele fala e ele é crucificado? Tipo, sério? Serião? Eu não tô falando que... Ah, beleza, mas Lion tem a carga cultural da raça negra nos Estados Unidos. Tá, beleza, mas mano, por que que rola isso com a mídia e ninguém tá crucificando as centenas de milhares de outras pessoas da mídia padrão que falam isso? Sabe, até pia... Cara, stand-up, comedy, falam direto também nigga e tipo, não dá nada, sabe? Mas eu não vou entrar no mérito disso. A questão é, chamam ele... Esse cara tá chamando ele de racista porque ele falou nigga uma vez na vida dele em live. E ele tá chamando ele de nazista, sabe por quê? Porque uma vez ele fez uma piada com um judeu. Cara, não faz sentido crucificar ele por causa disso, tá ligado? O PewDiePie... Tanto é que o PewDiePie pediu desculpa por isso e nunca mais fez, tá ligado? Sim. Ponto. Ele fez uma piada com um judeu, a galera crucificou ele, e aí tipo, agora ele é nazista? Sério, tipo, nossa, eu fiz uma piada contra negro, agora eu sou racista? Eu fiz uma piada contra mulheres, agora eu sou machista? Se ele fosse nazista mesmo, ele continuaria falando piadas. É. Ele não pediria desculpa e parasse, né? O cara pediu desculpa, o cara voltou atrás ainda. E mais, ele nem deveria ter voltado atrás, é uma piada, mano. É uma piada. Tem uma linha tênue entre piada e discurso de ódio. Isso daqui não foi um discurso de ódio, isso daqui foi uma piada, sabe? As pessoas precisam entender que tem que separar uma coisa da outra, velho. Isso daqui é um absurdo chamar o cara de racista e nazista por uma piada. E não para por aí, cara. Olha só, a Heather Alexandra, ela que é escritora da Kotaku e é trans, né? Ela foi no Twitter e também postou o seguinte. Ou seja, de acordo com a grande Heather, né? A gente tem que parar com as personalidades porque elas estão facilitando o ódio. Tá metendo aí a galera da direita, falando que todo mundo da direita é vigarista. Tá falando de... Tá chamando o PewDiePie de nazista. E tá falando que tem que parar pessoas que fazem piadas. Ou seja, para todo mundo, né? Vamos parar metade do planeta Terra que não pode nem fazer piada mais, cara. Como é que uma pessoa dessas é escritora da Kotaku? Da Kotaku, mano. É, no momento que todo mundo tinha que estar preocupado em criar políticas públicas para tentar evitar esse tipo de coisa, tá ligado? Uhum. Estão preocupados em crucificar um youtuber que é o maior da plataforma por simples hate, tá ligado? Não, isso é um absurdo, cara. O cara não tem nada a ver com isso. E eles estão falando que ele influenciou, que ele tem alguma coisa a ver com... Cara, isso daqui é um absurdo. E é o que eu falei, eles são pessoas centradas, jornalistas... Ah, então vamos processar o Facebook também, o que que tu acha? É, porque... Porque ele fez live no Facebook e o Facebook permitiu. Então ele compactuou com a live e com o crime. Mano, não faz sentido, tá ligado? Eu sou apatético. Qualquer frase que você falar sobre isso, eu sou apatético pra mim. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que isso tá passando, velho? Ó, o próprio PewDiePie se manifestou sobre esse assunto. Ele foi ao Twitter e postou a seguinte mensagem. Acabei de ouvir notícias dos relatórios devastadores da Nova Zelândia em Christchurch. Eu me sinto absolutamente enojado em ter o meu nome pronunciado por essa pessoa. O meu coração e pensamentos vão para as vítimas, famílias e todos os afetados por essa tragédia. Então essa foi a posição do PewDiePie em relação a toda essa história, tá? Esse foi o pronunciamento dele. Então o cara tá literalmente, né, enojado de ter um nome vinculado a essa pessoa. Ele tá sentido por essas famílias, né, por essas vítimas. E assim, cara, pensa o que que tá se passando na cabeça do PewDiePie agora, velho. Ele deve tá muito chateado, tá ligado? Tipo, cara, eu não tenho nada a ver com isso. O que que tão falando, tá ligado? Mano, pensa você ter o seu nome, você que tá lá fazendo o seu trabalho no YouTube de boas, e você ter o seu nome ligado a uma tragédia que mataram dezenas de pessoas, cara. Pensa que horror. Infelizmente, esse é o preço da fama, né? O cara... É o preço da fama. Eu acho que o PewDiePie tem cabeça suficiente pra superar isso, tá ligado? Sim. Mas uma pessoa que não tem cabeça pra isso, cara, o cara pode entrar em depressão, pode ferrar a vida do cara, tá ligado? Naquela época da treta com a Disney e tal, mano, o cara deve ter ficado arrasado, mano. Sim. Porque é injustiça, entendeu, com o cara. E agora, isso aqui é pior ainda, porque ele tá sendo vinculado a um crime. Outra vez era por uma piada, agora o cara matou 40 e tão vinculando ele nessa história. Tipo, o cara deve tá muito pior, velho. Então, sei lá, mano, tipo, o cara deve tá arrasado, mano. Nossa, eu ficaria arrasado, velho. Eu me sinto mal por ele, sabe? Eu me sinto mal de fazer esse vídeo, velho. É, isso é um absurdo o que tá acontecendo. Isso daqui é um absurdo, é uma palhaçada. Essas pessoas são ridículas por tá falando uma coisa dessas. Esse discurso de ódio, sabe? Tão fazendo discurso de ódio com o PewDiePie, sendo que a gente devia tá, sabe, apoiando as vítimas dessa situação horrorosa, sabe? E olha só, o cara foi lá, fez esse tweet, né, falando, né, do quanto ele se sente mal pelo que tá acontecendo. E aí, o Grant Stern, certo? Ele que é radialista em Miami, ele foi lá e falou, respondeu ao tweet do PewDiePie com a seguinte frase. E quando você é uma estrela, eles deixam você fazer isso. Você pode fazer qualquer coisa. Inspire assassinos em massa, você pode fazer qualquer coisa. Meu Deus. Mano, o cara tá falando que o PewDiePie tá inspirando assassinatos em massa, velho. Mano, o que que tá acontecendo com a sociedade? O que que tá acontecendo com a internet, velho? Isso é um absurdo, cara. Isso não é uma criança que não tem conhecimento. Isso é um radialista de não sei quantos anos, velho. São jornalistas. Isso é um absurdo. Mano, isso claramente é um negócio pessoal, na minha opinião. É pessoal com PewDiePie, velho. Inveja, inveja. É uma boa... Uma boa... Uma boa questão. Cara, os caras têm inveja, é hate. Isso aqui é hate gratuito, velho. É hate gratuito. Isso é um absurdo. Isso aqui é um bando de fracassado da mídia. É um bando de fracassado, ridículos, que ficam fazendo esse hate gratuito ao PewDiePie. Porque não tem outra explicação plausível, cara. Ao invés de a gente estar falando disso e debatendo sobre isso, não. A gente tá culpando o PewDiePie porque não tem mais nada pra fazer na nossa vida. Isso aqui é um absurdo, cara. Eu não consigo aceitar que pessoas centradas e estudadas estão falando coisas assim, cara. Isso aqui me deixa louco, cara. Então eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa falta de vergonha na cara desses jornalistas que eles estão fazendo. Quero saber a opinião sobre o assunto. Deixa aí nos comentários, vamos debater sobre isso. E, é claro, não se esqueça de se inscrever na Central pra ficar de olho nas próximas novidades no mundo dos games, tá? Clica no sininho de notificações e assim você não perde nenhuma atualização. Galera, quem falou que vocês foi online é o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.